Sou eu, parte integrante da sua arte, o desenho, a pintura e a escultura se fundem e se confundem com o meu corpo, respiração, estado da alma, transformando-se assim numa coisa única, que se vê, sente, olha e gosta. É um prazer e uma felicidade intensa fazer parte do seu processo de criação. O momento é único e por mais que se repita a mesma cena, ela jamais será igual às anteriores. No exato momento em que me coloco à sua frente, ou humano, deixa de existir para dar vida ao sagrado. Sinto uma comunhão entre nós quando estamos um diante do outro numa grande contemplação. Suas mãos, conduzidas e guiadas pelo seu olho, talento e intuição, fazem nascer a arte, inspirada na cor da minha pele, no jeito, no corpo, no olhar, no silêncio e na quietude. Suas mãos, conduzidas e guiadas pelo seu olho, talento e intuição,